Se você não acredita, problema seu, problema seu, problema seu Se você não acredita, problema seu, problema seu, problema seu Eu acredito que Jesus ainda morreu Sua palavra é quem diz, que Jesus não morreu Eu ia ser do ver, para lhe posantar Até mortes, meu Jesus ressuscitou Apes pra Deus não acredita Eu acredito que o santo é o filho de Deus Se você não acredita, me desculpa meu amigo Isso é problema seu Se você não acredita, problema seu, problema seu, problema seu Se você não acredita, problema seu, problema seu, problema seu Eu acredito que Jesus está aqui Boa glória Se você crê vai sair daqui por lá É levado a Deus lá Pela sua religião Boa glória Eu creio Deus Eu acredito meu amigo E se você não acredita Isso é problema seu Boa glória Problema seu Problema seu Problema seu Se você não acredita Problema seu Problema seu Eu achei não Eu não acredito que Jesus está aqui Eu não acredito que Jesus está aqui Para levar a sangue Para ir morar do céu Boa glória Tua palavra diz que Ele me falou Que irá ter cada lugar Para levar a rendir Eu acredito que Jesus está aqui por lá Eu acredito no Santo Filho de Deus Se você não acredita Me desculpa meu amigo Isso é problema seu Se você não acredita Problema seu Se você não acredita Problema seu Problema seu, problema seu Se você não acredita, problema seu Problema seu, problema seu Se você não acredita, problema seu Problema seu, problema seu Oh glória a Jesus, aleluia